Você acha que você não ia apagar o mico de apagar a vela na frente de todo mundo? O que? Parabéns, Joana. Você. Tem que fazer um pedido. Tá bom. Sabe o que eu pedi? Eu pedi pra ter sempre um amigo maravilhoso como você. Eu vou voltar, você tá passando mal, tem febre, imagina. Quero te ajudar. O Nicolau é um cara bem bacana. Eu gosto muito dele. Ninguém nunca se preocupou assim comigo, sabia? Você tornou uma melhor amiga, Nicolau. Eu nunca vou sentir o que você tem feito comigo. De algum lugar dentro. Vamos te botar. Oi, meninas. Oi, bem? Você não gostou muito quando eu falei que eu voltei com o JTF, né? Você tá com uma cara de triste, tá tudo bem? Tudo, viu? O quanto ele te fez sofrer. O quanto ele aprontou. Não, não tá. Tudo bem, né? A Amanda é linda, inteligente, incrível. Ela não pode ficar com um cara assim. Ela não pode ficar com um cara assim. Ela sempre vai. Eu não vou ficar com um cara assim. Ela é linda. Ela é linda. Você não pode ficar com você, mãe.